Está no ar, olha, a nossa seleção especial da nossa campanha Meio Junino. É um bloco com muitas ofertas e promoções. E a partir de agora você vai conferir o que está rolando na nossa programação com preço de arrebentar. Vamos dar uma olhada? Vamos aproveitar. Promoção Meio Junino aqui, ó, na TDS Couros. 100% couro. Ou você paga em 12 vezes sem juros ou 12% de desconto à vista, ó. Olha só que linda essa bota. Tanto essa cor como essa opção por 12 parcelas de R$ 33, aí você escolhe. Dá pra acreditar? A loja mais completa pro seu bebê é a Mura Baby. Aqui você encontra de tudo. Tem variedade e tem bônus também. Por exemplo, acima de R$ 3.000,00, R$ 100,00 de bônus. Acima de R$ 5.200,00 de bônus. E acima de R$ 10.000,00, R$ 500,00 de bônus. E tem tudo pro seu bebê. Venha fazer economia, mamãe. Tem promoção Meio Junino aqui, ó, na Doces Vaz. Gente, tudo pra festa junina, pra sua quermessa. Tem aqui todos os doces típicos. Inclusive o pé de moleque Kael. Esse aí, ó, o pacote, gente, com 50 unidades no varejo. Sai por R$ 15,49,00. Acima de R$ 3,00 no atacado sai muito mais barato. Tem muitas ofertas aqui no Armazém de Minas Mix pra deixar a casa muito bem decorada. Olha só, essa mesa estilo industrial, pés em ferro, tampa em madeira maciça, peroba rosa, gente. Acabou de chegar, hein? A partir de 12 parcelas de R$ 139,00. E o melhor, pronto, entrega. Corre! Promoção Meio Junino aqui na Cops.com. Gente, dessa mesa lindíssima aqui, olha só a mesa aposta. Olha só, vamos tomar aquele chocolate quente, aquele quentão, aquele vinho quente. Olha só, essa linda xícara por R$ 6,90, a maior por R$ 8,90. Tudo isso aqui na Cops.com. Meio Junino e na Vimar Automóveis pra trocar de carro. Olha só, edição limitada. Você sabe, é o Fox Rock in Rio 2016 por apenas R$ 54,990. Mecânico automático R$ 54,990. É só no mês de junho. Quem chegar vai comprar. Viu só quantas ofertas imperdíveis e promoções, só que tem muito mais pra você aproveitar. Abre a câmera no QR Code e confira tudo o que está rolando na nossa campanha Mês Junino. Porque tudo criado com muito carinho pra você fazer economia. Curtiu? Então fica de olho.